Música Pra caçar é triste, mas triste é não tentar vencer Levando qualquer um a se perder O mundo está em frente, corre Que atrás vem gente Seja mais um contente No meio dessa gente Sonhe e realize todos os seus desejos Vai frente Não seja doente Vai acredite Nas tuas próprias ações Não desmoralize as suas preocupações Você quer dar o seu amor Nas ações Esse fracasso Jogue para o alto E viva com amor Viva intensamente esse amor Música Pra caçar é triste Mas triste é não tentar vencer Levando a qualquer um a se perder Levando a qualquer um a se perder Música 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 Legenda por Sônia Ruberti